A maior rede de óticas do Brasil, óticas Diniz, trazendo pra você qualidade, atendimento e grandes promoções. Vamos falar dessa promoção legal da Ana Hickman, que tá bem legal, né? Isso aí, Mari. Promoção da Ana Hickman, você traz sua receita juntamente com a lente. Armação vai sair apenas de R$ 10,29,90. Sem contar que tem grandes marcas aqui na nossa reunião. Sim, todas as marcas, todos os modelos. Então aproveita. E ó, você também nesse mês das crianças, outubro, olha só que legal. Você vai comprar óculos aqui, o que acontece? A ótica Diniz tá numa promoção, fazendo uma ação social. Cada óculos que você comprar, você vai estar ajudando uma criança necessitada. Comprou o óculos, a gente faz a doação pra uma criança. Então a cada óculos comprado é um óculos doado. Então vem aqui nas óticas Diniz, você vai fazer boa compra, você ainda vai ajudar a criançada pra aprender a estudar mais e melhor, certo? Vem aqui em São José do Rio Preto, Marechal Deodoro. 2943. Telefone. É o 33535936. Ótica Diniz, pra ver você feliz, passa aqui. Ó, atendimento, tudo de melhor e sempre tem uma na região pertinho de você. Aproveita. Vem pra cá.